O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Persona. O meu convidado de hoje é da primeira turma de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Mestre em Ciências do Solo e doutor em Geossciências, o professor Emerson Carneiro Camargo tem longa trajetória na área e também atuou em outros segmentos, como a Agência de Inovação aqui da UFPR, onde foi diretor executivo. Professor, seja bem-vindo ao Persona. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Curitibano? Curitibano. Nascido em Curitiba, criado em Curitiba e no interior de estado um período. Qual cidade? A minha infância, uma parte dela foi passada com a minha avó em Tibagi, no interior do Paraná. Campos Gerais. Campos Gerais. Depois voltei a Curitiba já na época de estudos, com sete anos, e daí aqui fiquei até hoje. E a família tinha vindo para cá, migrado para cá? Não, não. A família estava em Curitiba, mas eu ficava com a minha avó em Tibagi, no interior, né? Porque os pais trabalhavam, então daí ficava com a minha avó e aos sete anos vim e já começamos. E daí nunca mais saí de Curitiba, desde então. E quando era criança, pensava em... tinha interesses, assim, por coisas da terra? Já. Em função da, principalmente, quando criança, próximo ao rio Tibagi, gostava muito de catar os seixos do rio e aquela coisa toda. E aí começou o interesse justamente pela geologia. E mais tarde eu tive a oportunidade de cursar na nossa querida Universidade Federal do Paraná. E é da primeira turma? Primeira turma. O que foi essa história? A primeira turma de geologia, o primeiro vestibular de geologia, foi aberto em dezembro de 1972, né? E nós começamos o curso com uma característica um pouco inusitada. Porque existimos alunos, 15 alunos do curso de geografia, que fizeram o vestibular no ano anterior, para geografia e geologia. E esses alunos, com a abertura do curso de geologia, pediram a transferência para o curso de geologia. À época foi alegado um erro no edital do vestibular, mas esses alunos ingressaram com o mandato de segurança e conseguiram a vaga em geologia. Então nós configuramos uma turma mista, daqueles que fizeram o vestibular em 1973 e daqueles que fizeram o vestibular em 71 para geografia e geologia. E aí iniciou-se o curso de geologia. O nosso curso de geologia, desde o início, exigiu dos seus estudantes e dos seus professores, um engajamento muito grande. Não só para a manutenção do curso, mas também para que o curso tivesse continuidade. Foram períodos difíceis, onde os alunos participavam ativamente, junto com os professores, à época. Não só para a estruturação do curso, para a sua grade curricular, mas para a manutenção das aulas de campo, das idas a campo. Porque nós tínhamos alguns professores de renome, como o Riad Salamuni, o João José Bigarela, entre outros. E que engajaram-se no processo de manutenção e estruturação do curso de geologia, que resultou no curso que nós temos hoje, dentro da universidade. E foi uma experiência bastante enriquecedora? Essa experiência foi muito rica, porque nos permitiu, desde cedo, ingressar dentro da estrutura da universidade. Ou seja, acompanhar todo o processo do CEP, acompanhar a discussão nas reuniões departamentais, as reuniões de colegiado. Com esse grupo aguerrido de estudantes, que foram muito importantes na estruturação do curso de geologia. E também daqueles professores que já existiam na época. E os novos que foram sendo absorvidos pela estrutura, pela necessidade, primeiro, de novos, das áreas específicas do curso de geologia. Que permitiu que a gente tivesse uma visão muito profunda da estruturação da universidade. E também alargou o conhecimento das pessoas da nossa instituição. Uma instituição maravilhosa, que tem pessoas aguerridas, como aqueles daquela época, e continua tendo até hoje. E essa, depois da conclusão do curso, já começou a carreira acadêmica como professor? Concluído o curso em 1976, nós ficamos dois anos atuando fora, no mercado de mineração especificamente. E em 1978, fizemos o primeiro concurso para contrato temporário, como professor colaborador. Ficamos dois anos como professor colaborador da instituição. Em 1980, fizemos o concurso para professor na área de geologia geral. Já como ocupando um cargo de professor assistente 1, na época. E desde lá, ficamos na universidade durante 37, quase 38 anos. E desenvolvemos a nossa carreira acadêmica dentro da estrutura. Mas é interessante notar que, no meu caso em particular, a formação e o desenvolvimento da carreira acadêmica dentro da universidade, ela teve, assim, quase que uma continuidade. Porque dentro do curso de geologia, nós tivemos a oportunidade de participar ativamente na estruturação do curso. E depois, a partir de 1980, nós acompanhamos o curso de geologia no seu crescimento, no aparecimento, na constituição do mestrado, do doutorado, do curso de geologia, né? Na estruturação, na melhor estruturação do seu corpo acadêmico, né? E o fortalecimento das expertises do curso de geologia, né? Porque nós temos uma característica no curso de geologia da Universidade Federal do Paraná, que é a cartografia geológica. Os nossos estudantes, eles saem com um conhecimento profundo da cartografia geológica. Isso em função histórica de que os primeiros professores lá do nosso curso de geologia tinham uma larga experiência em cartografia geológica, com o mapa, com as cartas geológicas do estado do Paraná, provindos do Instituto de Geologia, né? Do antigo Instituto de Geologia, depois do Instituto de Geossciências, né? Da Universidade Federal do Paraná. E essa vivência dentro do curso de geologia foi muito rica, né? Não só como estudante, mas também depois como professor do curso. E o mestrado, quando foi? Nós fizemos o mestrado em 1980, né? Fizemos o mestrado na área de agronomia, né? Na conservação de solos, né? E essa época foi uma época muito interessante, que apareceram os primeiros trabalhos do Tricar, fazendo as relações íntimas entre geologia, solos, geomorfologia, né? E enquanto estudantes, enquanto estudante, né? Nós tínhamos um interesse muito grande em geomorfologia, solos, hidrogeologia. A parte de hidrogeologia, ela foi praticamente sanada pelo professor Riad Salamuni. Nós tivemos a oportunidade de estagiar com o professor Riad Salamuni. E depois o nosso trabalho de conclusão de curso foi, inclusive, orientado pelo professor Riad Salamuni. E a parte de solos e geomorfologia, ela ficou para a pós-graduação. Com essa abertura das inter-relações entre solos, geologia, hidrogeologia, à época, em 1980, com os trabalhos do Tricar, e a abertura do curso de mestrado na agronomia, em conservação de solos, nós desenvolvemos um trabalho, uma área no estado do Paraná, que foi orientado pelo professor Dr. Hélio Olímpio da Rocha, que era muito interessado em geologia, ele é um agrônomo e tinha feito o seu doutorado na Alemanha, relacionando esses elementos, né? Então, foi muito importante, porque começou-se a notar a inter-relação princípua da geologia, com o desenvolvimento de solos, o microclima, as questões geomórficas, né? Que até pouco tempo atrás, até na época, em 1980, antes disso, tinha sido pouco desenvolvida ou pouco estudada. E aí nós tivemos a oportunidade, então, de realizar o nosso mestrado. Após a realização do mestrado, fizemos o nosso doutorado, terminamos em 1995, na USP, Geossciências. Na parte de Geossciências, mas relacionado especificamente com a área de hidrogeologia. O nosso orientador, o professor Uriel Duarte, do Instituto do IG da USP, ele foi, nos orientou, nós desenvolvemos um trabalho aqui na região do litoral do estado do Paraná, na parte de caracterização física de uma determinada área para a implantação de aterros sanitários. Ou seja, abordando justamente esses elementos, as relações entre a geomorfologia, hidrogeologia, os tipos de solos, né? Todo esse contexto interrelacionado que possibilitasse uma melhor adequação das áreas para a implantação desses aterros sanitários. Esse trabalho, ele redundou numa série de publicações posteriores e também, até num processo que foi utilizado por municípios e por empresas para a melhor adequação de áreas para a disposição de resíduos sólidos na configuração de aterros sanitários. Serviu de referência. Ficou como uma referência. E depois, dentro da universidade, passou por vários setores aí também? Eu acredito que, movidos até pela dificuldade do início do curso de geologia e a possibilidade que tivemos de conhecer a universidade de uma forma muito mais preciosa, digamos assim, no seu interno, no seu interior, né? Foi muito fácil nos envolvermos com a parte administrativa após ingressarmos em 1980 dentro da universidade. Nós representamos, tivemos a oportunidade de representar nos conselhos, né? Primeiramente, o setor de tecnologia. Porque o curso de geologia era, antigamente, do setor de tecnologia. Estava ligado à tecnologia. Depois, passou, justamente, depois. Ele passou a ser do setor de ciências da Terra, né? E nós representamos os dois setores nos conselhos superiores, né? Da universidade. E essa representação também foi enriquecedora. Porque ela serviu para demonstrar, né? O quanto dos trabalhos desenvolvidos em ambos os setores, né? E as nuances da representatividade, a valorização daquilo que é executado dentro dos nossos setores da Universidade Federal do Paraná. Além dessas representações, nós tivemos a oportunidade de representar a universidade externamente, né? Tivemos a oportunidade de representá-la no conselho relativo a rios no estado do Paraná. Mesmo recentemente, no Fórum Paraná Futuro 10, né? Então, essas representações foram muito enriquecedoras e possibilitaram até um aprendizado maior, né? Por parte de como desenvolve-se a universidade. Como é que ela é representada especificamente? O que que se tem de trabalhos desenvolvidos na universidade? Além dos cargos de chefia de departamento, vice-chefe de departamento, e também um desafio que nos foi proposto em 2009, que foi assumir um cargo na nossa Fumpar, né? Como diretor administrativo financeiro, né? Então, foi um período também de grande aprendizagem, né? Novamente, porque a gente está sempre pronto a aprender e os desafios levam a essa aprendizagem. E mais recentemente, na Agência de Inovação, onde nós desenvolvemos, junto com o grupo que ainda está, uma parte dele ainda está na Agência de Inovação, e aqueles que lá estiveram, né? Que esse trabalho não foi feito individualmente, ele foi feito em parceria com um grupo grande, e não seria executado se assim não o fosse, né? De interiorização da Agência de Inovação na Universidade Federal do Paraná, e também com essa interiorização, esse conhecimento da Agência de Inovação por parte dos pesquisadores, dos professores, dos estudantes, né? Nós tivemos uma resposta, que foi a resposta de um alargamento no número de patentes da universidade, né? Um aumento também, assim, considerável no número de empresas incubadas dentro da nossa Agência de Inovação, e ainda a possibilidade de um aumento no número de contratos, de transferências de tecnologias geradas pelos professores da nossa universidade. Tá certo, a gente vai aprofundar mais desse trabalho no próximo bloco, o Persona faz uma pausa, volta já! O Persona está de volta, hoje recebendo o professor Emerson Camargo. Professor, vamos aprofundar mais um pouquinho esse trabalho na FUNPAR. Foi um grande desafio, né? Foi. O desafio da FUNPAR foi em equilibrar as contas da nossa fundação. E esse trabalho exigiu uma participação muito grande dos colaboradores da FUNPAR. E é bom que se diga, nós temos uma fundação extremamente competente, né? Com funcionários extremamente capacitados. Isso nós pudemos ver durante o período que lá estivemos. E a nossa universidade, ela pode explorar muito a nossa fundação em termos de parceria. E foi possível reverter um processo, esse processo na FUNPAR, foi um desafio grande, né? E que demonstrou a possibilidade que nós temos em termos de renovação na universidade. Renovação em termos de novos projetos, renovação em termos de adentrarmos de uma forma mais profunda no contexto de se conseguir dinheiro, né? Para a manutenção de projetos e processos. Esse trabalho foi o mais desafiador de todos? Foi, foi o mais desafiador, porque envolveu, envolvia não só aspectos aspectos do gerenciamento próprio da FUNPAR, mas também do gerenciamento de todo o contexto da estrutura relacionada com os hospitais, com os postos de serviço, com a prefeitura municipal, entre outros. Teve gente que estranhou, um geólogo para cuidar disso? Teve esse tipo de situação? Teve, teve esse tipo de... Principalmente no início, né? Mas depois, quando nós começamos a conversar de forma mais próxima aos envolvidos no processo administrativo financeiro internamente na FUNPAR, as coisas foram tomando os seus lugares. E a gente precisa lembrar também, né? Que na FUNPAR nós temos um superintendente, mais um diretor da parte de projetos, né? Que o envolvimento da outra diretoria e também da superintendência foram cruciais, não só o apoio, mas também o entendimento de tudo aquilo que foi realizado dentro da fundação. O senhor também tem um projeto importante na parte de EAD? Sim, na EAD nós participamos como subcoordenador administrativo financeiro, né? No NEAD, em 1999. Quando fui chamado para assumir esse cargo, eu me posicionei de uma forma de antes de assumir, eu fiz a especialização em EAD para saber do que se tratava e como funcionava a estrutura do NEAD e, posteriormente, assumir o cargo. Nós participamos do processo da formalização legal do NEAD à época, junto com outros professores, né? Não foi sozinho que realizamos isso, tinha um grupo de professores, né? E também foi um desafio, mas foi um desafio muito compensador em termos de que nós conseguimos, à época, estruturar um curso de pedagogia à distância, com a participação de um grande número de estudantes. Tínhamos um curso também de especialização em EAD e de tutores de EAD. E, na época, nós tínhamos somente três universidades com capacidade de desenvolver esse processo, licenciadas pelo MEC. Era a Universidade Federal do Paraná, Universidade de Brasília e Universidade do Mato Grosso. Então, à época, nós tivemos, assim, um ganho muito grande para a universidade em termos desse desenvolvimento de uma tecnologia de educação à distância. Tomando um pouco o que a gente falou no final do bloco anterior sobre a agência de inovação. Esse convite, como é que foi? Esse convite, ele foi também desafiador. Nós assumimos a agência de inovação. De certa forma, aproveitamos todo o trabalho que já havia sido feito anteriormente, reestruturamos alguns setores e fizemos um processo muito grande de interiorização da agência de inovação dentro da universidade. Por que era importante interiorizar o trabalho? Essa interiorização da agência era importante porque os pesquisadores, muitas vezes, desconheciam a agência de inovação. Ou nós tínhamos laboratórios trabalhando com pesquisas muito importantes e realmente inovadoras que sequer se preocupavam em tomar as medidas necessárias para a proteção dessa inovação. Então, houve uma necessidade muito grande de toda a equipe da agência de inovação participar dessa interiorização da agência dentro da universidade. Nós fizemos um trabalho exaustivo e conseguimos mobilizar muitos dos pesquisadores. E, dessa forma, os pesquisadores acorreram à agência. Nós executamos um processo de melhoramento no tempo do registro de patentes, no tempo de tramitação de contratos para transferência de tecnologia, de uma forma exaustiva, mas conseguimos reduzir isso. Um dos fatores alegados era a extrema dificuldade em isso ser feito, o tempo que demandava. E, muitas vezes, até defesas de teses e algumas defesas importantes foram feitas com assinatura de termos de sigilo e confidencialidade para evitar o vazamento da informação, da inovação que existiam nesses trabalhos. A nossa universidade é muito rica em pesquisa. Nós temos ótimos pesquisadores. Temos aqueles que detêm um grande número de patentes e que conseguem reverter essas inovações em termos de transferências de tecnologia, o que é muito importante. Há muito trabalho a ser feito ainda. Nós demos início, como eu disse, tendo como base aquilo que já havia sido feito anteriormente, a minha chegada na agência de inovação. Isso não fui eu que comecei, já existia uma base, já existia um trabalho iniciado. E nós aprimoramos um pouco. Nós aprimoramos um pouco e conseguimos aí êxito no número de patentes registrados pela Universidade Federal do Paraná e também no número de transferências de tecnologias. E essa visualização do aumento do número de transferências de tecnologia, ela despertou interesse não só dos egressos da universidade, mas também dos professores e até estudantes em fomentar as empresas a serem incubadas dentro da agência de inovação. Nós tivemos também um aumento do número de empresas incubadas. E foi uma satisfação muito grande, porque o sonho de toda instituição é ter trabalhos de inovação desenvolvidos em seus laboratórios, com a participação de estudantes e professores da federal e a possibilidade de uma empresa gerida por esses professores ou funcionários que possa transferir essa tecnologia para a sociedade. Porque uma inovação, ela só vai estar completa no momento em que a sociedade estiver tendo acesso à inovação executada na academia. Quando ela for beneficiada por esse processo. O senhor também tem um livro aqui, Geologia na Universidade Federal do Paraná, uma história traçada para o futuro. Qual é a história desse livro? Esse livro foi escrito com mais dois autores. Eu sou o co-autor, o professor Rubem José Nadalim e a historiadora Tatiana. Nós fizemos uma pesquisa exaustiva, o professor Nadalim, a historiadora Tatiana, com a minha participação, sobre toda a história da geologia na Universidade Federal do Paraná. Começamos lá em 1970, 71, com o antigo Instituto de Geosciências. Tem uma foto aqui antiga, é uma turma? É a minha turma. A sua turma. É a minha turma de 1972. Olha só. Então ele traça um histórico. Traça um histórico de toda a geologia dentro da Universidade Federal do Paraná. E aí entra o curso de Geologia. O curso de Geologia e a sua história, o seu desenvolvimento, o estabelecimento do mestrado, do doutorado, no curso de Geologia. Temos aí exemplares magníficos de alguns trabalhos lá do início, do professor João José Bigarela e outros. Então é um livro que, onde conseguimos ter o relato daqueles que atuaram no curso de Geologia, dos que antecederam, os primeiros trabalhos, a parte administrativa do curso. O professor Bigarela foi o primeiro chefe do departamento de Geologia. E outros professores que tanto engrandeceram esse curso de Geologia que hoje a Universidade tem e com um grande apreço, acredito. Quanto tempo durou o trabalho aqui? Esse trabalho foi um trabalho de um ano, um ano e meio, aproximadamente, com o levantamento de toda, com as entrevistas, nós fizemos entrevistas, gravamos essas entrevistas, houve a transcrição dessas entrevistas. E ficou um trabalho que é muito interessante em função do seu conteúdo. Porque aí, além da história, existem histórias de todo o contexto do estabelecimento. Por exemplo, alguma curiosa? Existem várias histórias curiosas. Uma delas, como eu disse, é a própria criação do curso de Geologia. Daqueles alunos que fizeram o vestibular em 1970, 71, perdão, para Geografia e Geologia. E depois, foram matriculados no curso de Geografia. Possivelmente, em 1970, com a abertura do curso de Geologia, daí vieram a engrossar o curso de Geologia. Aliás, eles foram os verdadeiros precursores do curso de Geologia. E daí, junto com os Calouros, de 1972, formaram a primeira turma do curso de Geologia. Foi uma viagem ao passado? Foi. Foi uma viagem ao passado, mas ele é muito interessante, porque ele estabelece uma visão de futuro. Porque, veja, no passado nós tivemos toda essa aguerrida luta pelo estabelecimento do curso de Geologia, a estruturação do curso de Geologia. E hoje nós estamos vivendo aquele futuro anunciado lá em 1972. Ou seja, nós temos aí um curso atuante, com vários já alunos formados, ocupando cargos e administrativos em algumas empresas, de vulto nacionais e internacionais. Temos aí profissionais no mercado, atuantes e capacitados, o que só nos é motivo de orgulho. Orgulho de ter participado nessa trajetória. Orgulho de ter participado, junto com aqueles outros, desse contexto. Tá certo. Bom, o programa vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença do professor Emerson Camargo. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. E obrigado também a você pela companhia. Se quiserem entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto